Sejam bem-vindos a mais um vídeo Muito importante, assista esse vídeo até ao fim No fim eu coloquei uma surpresa muito, mas muito importante Se você quiser pode pular para ver o vídeo no fim Mas assista esse vídeo até ao fim Deixe a tela e se inscreva no canal É a única coisa que eu posso te pedir bem no princípio desse vídeo Não temos muita coisa para se falar Afinal são poucas pessoas que param e assistem aqui Até lá na hora que eu vou pedir as inscrições Então deixe e se inscreva Porque esse mês está tão acelerado As coisas estão acontecendo de tal maneira Que muita gente está acabando por se perder As coisas estão fora do lugar, essa é a realidade E já começando propriamente com o objetivo desse vídeo Para falar um bocado sobre a greve dos taxistas Que começou agora no último dia 10 Do ano, último não, é o primeiro né Nesse primeiro dia 10 do ano Onde os taxistas paralisaram As associações de taxistas a nível de Luana Resolveram parar de fazer o seu trabalho Devido a algumas reclamações Dentre as reclamações falava-se muito sobre A separação na hora da decisão Quando o governo ia tomar medidas Quanto ao transporte Aonde para taxistas era uma regra E para os transportes públicos Principalmente como autocarros Eram outras regras totalmente diferentes Quando os taxistas tinham que Transportar-se em 50% O autocarro ia lotado Essa é uma das reclamações que os taxistas têm feito Dentre elas, há várias reclamações que essa classe tem estado A reclamar desde a legalização da profissão de taxistas Até a outras reclamações Que até o momento não houve nenhum deferimento Um dia antes de começar-se essa paralisação Houve uma informação a nível do governo A dizer que os taxistas já poderiam utilizar Ou usar 100% da sua capacidade durante o seu trabalho Mas mesmo assim não foi suficiente para que os taxistas não paralisassem as suas atividades E no dia a dia um taxi passava na estrada Todo mundo teve que vir a escuteiro E andar longas distâncias a pé Para ver se conseguisse pelo menos o apaiado do autocarro Mas mesmo assim apaiado do autocarro ou outros transportes Em certas partes das vias as pessoas invadiram as estradas Porque além de terem os taxistas a reclamarem Muita gente se solidarizou com os taxistas E também foi à rua E transformou-se uma paralisação em uma manifestação E as pessoas começaram lá a reivindicar Dar palavras de ordem Só que como sempre em toda manifestação Existem sempre alguns vândalos Alguns hooligans Que acabam por transformar Tudo em uma autêntica confusão Aconteceu aqui também Nessa paralisação No Benfica Alguns populares invadiram O comitê de ação Do partido do MPLA Onde eles tiraram as coisas Queimaram Meteram fogo Coisas na estrada Rasgaram Depedaram Partiram Arrancaram bandeiras Fizeram mesmo muita confusão Não é novidade pra ninguém Todo mundo sabe Que onde tem manifestação De populares Vai acontecer Depredação De coisas públicas Aconteceu no Black Lives Matter Aconteceu no Brasil Aconteceu em Portugal Aconteceu em todos os sitos Mas só que dessa vez Algo ficou estranho Porque as pessoas Não foram procurar outra coisa Pra bater Só foram bater no cap do MPLA Que até certo ponto Deixa numa dualidade Uns riram Outros gostaram Outros nem tanto Mas vandalização É vandalização Por mais que Foi um momento De alívio Para muita gente Principalmente Para quem Está com raiva Do partido Do poder Mas Acaba por ser Um crime O engraçado também É que Essa ação toda Aconteceu Frente e frente A uma esquadra policial Podem falar Porque não A polícia Estava ali Tapando as pessoas Por isso a polícia Não estava a ver E não sei o que Mas não tem como A polícia ver Que lá frente Está a meter fogo E a polícia Não ir lá Ver o que está acontecendo E Eu tenho a certeza Que a polícia Sabia Que essa paralisação Iria acontecer No dia 10 Não é querer aqui Ensinar as pessoas A fazer o seu trabalho Mas era lógico Que a polícia Devia ter Efetivos A girarem Ou a rondarem Nesses locais Onde havia enchendo Onde tem pessoas Não dá boa coisa E além do CAP Que foi depredado Outro bem público Principalmente Na área de saúde Foi depredado também Um autocarro Que foi posto fogo E quando começaram A vandalizar o autocarro Tinha pessoas lá dentro Não sei Eu não sei o que Que estava se passando Na cabeça dessas pessoas Para pensarem Até aí E atacar praticamente Pessoas inocentes O fato de Que são do governo São da saúde Não justifica isso Porque Lembrarem bem Alguns dias atrás Principalmente No final do ano De 2021 Os médicos Também estavam em greve Se vocês prestarem atenção Estamos aí De greve em greve O que é uma coisa triste Mas o engraçado É que ainda temos Algumas declarações Puxando uns A brasa Para sua sardinha O dirigente Do MPLA Bento Bento Veio a público A dizer que Essa paralisação Tinham fins políticos Até aconteceu Uma palhaçada Da TPA A fazer uma ligação Com a UNITA Em um outro Momento Que foi tirado Do arquivo Para falar Que a UNITA Estava ao lado Dos taxistas Uma coisa Que não era verdade Foi ao público Nelito Equicui Que é o secretário Da UNITA Para vir falar Que a UNITA Não tem nada a ver Com essa paralisação Dos taxistas Mas é uma situação Muito complicada Principalmente sendo A classe dos taxistas Uma classe Que ajuda muito A população Aqui temos Muitas dificuldades De transportes Os transportes Públicos Nacionais Aqui Não dão conta De toda a população O táxi Azul e branco São o mesmo heróis Nos salvam Nos tiram mesmo De um pânico rígido E assim Uma necessidade Do executivo Prestar atenção Para essa classe Dar melhores condições Para que haja Mudanças significativas Já tem muitas reclamações Às vezes Por causa de taxistas Se forma praça Por causa de taxistas Tem muito lixo Nas paragens Por causa de taxistas Existe isso Porque é taxista Aquilo Existe Tem formas De isso mudar Para melhor Então avance Então espera De que Mesmo assim O angolano Gosta de demonstrar Que não tem problema Com nada Nem com ninguém Em momentos Bem apreensíveis No começo da paralisação O angolano Tira tempo Para fazer Brincadeira Como essa Que fizeram Aqui nesse vídeo O angolano O angolano É uma beça Mas eu quero Finalizar esse vídeo Deixando para vocês Esse pequeno vídeo Que está circulando Nas redes sociais Que deixou Muita gente Chateada É importante Dar um alerta De gatilho Se você assistiu Esse vídeo Até aqui Alerta de gatilho Porque esse vídeo Pode transmitir Raiva Ódio E outros sentimentos Não medicados Que vão precisar Que você vá Ao médico Para poder Controla-lo Então vai já Descendo Se inscreva no canal Deixa o teu like E o vídeo É esse Jovem Jovem Irmão Não percebi o que disseste Não percebi Não percebi o que disseste Nós que uma juventude Vamos conseguir Ter alguém por lá De poder Nos pais Como não conseguiram Nós vamos conseguir Uma juventude Mas por que é que dizes isso Hã? Não percebi Não percebi Mas você Você sai da tua casa Para vir trabalhar Não, não para trabalhar Mas está mal Está mal Você sabe que Estratégicamente Você está aqui Num sítio Né? Numa bomba De combustível Onde possivelmente Qual é a tua atitude? Isso não é uma atitude Apenas Eu estava lá Com o senhor Que estava A me perguntar algo E eu lhe expliquei E para tirar Como é que tu tiras Um partido Do poder Com confusão? Senhor Eu não posso Me fazer Mas eu sei que Você está a fazer Uma gravação Se o que estás a falar Está bom Estás com medo De que? Não Estás fazendo Uma gravação Porque Se o que estás a falar É tecnicamente correto Estás a me ignorar Eu estou a ignorar O senhor não desceu Para falar Está bem Se o que estás a falar É humanamente correto Por que estás comendo Eu não estou a comer Eu estou a falar No senhor Porque você está Numa bomba de combustível Eu estou a falar No senhor Ele está a me perguntar O senhor me perguntou Pode Pode repetir o que disseste Pode repetir Por que é senhor? Eu vou te prender agora Para você aprender Eu vou te prender agora